Muito obrigado por aceitar essa entrevista aqui no Canal UOL. De estagiário na preparação física, ou de preparador físico no São Paulo, em Cotia, aí você se profissionalizou, Palmeiras, Corinthians, Santos, e futebol americano, e agora no Parantins, do Amazonas, como diretor de futebol. Como que foi essa transição toda aí? Faz uma análise aí na sua carreira, e mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. É como eu sempre falo, brincando, eu fui um jogador de futebol frustrado, porque eu tinha muita força de vontade e pouca qualidade. Mas eu queria trabalhar com futebol, e eu estudei, fui para a faculdade de educação física já pensando em trabalhar com futebol, na área de técnica, e apareceu a oportunidade de trabalhar como estagiário em São Paulo, em Cotia, no sub-15. Trabalhei seis meses como estagiário, no final do ano, o nosso treinador, que era o Pupo Gimenez, teve um probleminha saúde, ele teve que ser afastado, e o rapaz que era o preparador físico, Bruno Petri, assumiu, e como eles não tinham ninguém para contratar, a pronta, mas eu assumi como preparador físico antes de terminar a formação, acadêmica. E fiquei lá um ano e meio com eles, saí de lá de São Paulo com o convite do Luxemburgo para ir ser auxiliar técnico dele no Palmeiras, trabalhei dois anos com o Vanderlei, o Vanderlei saiu do Palmeiras, foi para o Santos, fui junto, do Santos, a gente saiu no final de 2009, ele foi para Minas, para o Atlético Mineiro, eu não queria sair de São Paulo, e aí eu recebi o convite do Mano Menezes, fui para o Corinthians, trabalhei em 2010 lá no Corinthians, e ali eu estava numa época de transição entre Copa do Mundo e Olimpíadas, e aí eu comecei a ver que tinha uma brecha muito grande com relação à marca esportiva, e aí eu comecei a investir nessa área, abri minha empresa, fiz, eu ainda trabalhei, acho que mais um ano e pouco com o Corinthians, ajudando algumas coisas internas, e depois eu apareceu o futebol americano na minha vida, conheci o falecido André Adler, que gerenciava o campeonato, o torneio chamado Torneio Touchdown, e administrei com eles, com ele até 2015, quando começou toda aquela reviravolta na minha família, onde vieram várias acusações, e aí os patrocinadores fugiram, porque me colocaram em uma capa de revista totalmente à toa, não tinha sentido, mas os patrocinadores assustaram, saíram, e sem patrocínio não tem como tocar o futebol americano, infelizmente é um esporte pouco divulgado ainda, com pouco incentivo, então a gente, eu prefiro sair, fui fazer o curso da CBF para treinador, sem saber, não consegui, porque foi um período que eu fiquei, parecia que eu tinha alguma doença transmissível, porque ninguém queria contratar, elogiavam o currículo, elogiavam os contatos, mas na hora de contratar, falaram que não podia contratar, com medo de perder patrocínio, com medo de dar algum problema, e acabei indo trabalhar na política, trabalhei dois anos com o deputado Emílio, aqui em São Paulo, que me fez o convite, e aí apareceu o Parintins, um sul-coreano, chamado Sung Jung Song, dono de uma empresa aqui de informática, ele tinha adquirido um clube no Amazonas, chamado Rio Negro, ele adquiriu a sede, o imóvel, num leilão, e no dia seguinte a imprensa esportiva do Amazonas estava batendo na porta dele, falando que era um imóvel de um clube, o que ia ser do clube agora, e ele se posicionou, falando que iria incentivar, que iria levar o clube para a Série A do Prato Brasileiro, e nisso criou um furor na torcida, na diretoria, e aí ele viu que eu preciso contratar alguém que entenda do assunto, e aí ele, a gente tinha um amigo em comum que me apresentou, e a gente começou a conversar, eu falei, olha, eu acho que o projeto social no Amazonas é muito bacana, porque a ideia era, eu falei para ele, você vai formar 1% dos jogadores que passarem no clube, só 1% vira jogador, e os outros 99%, e ele falou, não, a gente tem que transformar em cidadão e tal, e eu falei, a gente pode fazer isso, mas acho que não vai ser no Rio Negro, porque tem muito sócio, você vai colocar o time nos trilhos, daqui a 2, 3 anos vai vir alguém e vai falar que é melhor do que você, que administra esse dinheiro melhor que você, administra o clube melhor que você, vai te tirar, e tudo o que você fez você vai perder. E aí ele acatou a minha ideia, e aí teve a ideia de fundar um clube no segundo maior município do Amazonas, que é Parintins, só que eu não tinha ideia do que era Parintins, e eu tinha ideia do que era o festival, porque na faculdade a gente aprende, a gente escuta muita coisa sobre o festival, e aí fomos para Parintins para conhecer, e eu falei, pô, a gente precisa desenhar logística, quantas horas de carro, ele disse, não, não tem carro, Parintins ou é avião, 45 minutos, uma hora, ou barco, vai lanchar rápido a 8 horas, ou lancha grande, ou barco grande, 12 horas. Aí eu falei, pô, esquece, não dá para ter um time assim, porque você vai colocar 30, sub, 30 moleques sub-15, 30 moleques sub-17, uma hora pode dar um problema no barco, e sei lá, isso acaba com o clube. E aí mudamos o time para Manaus, e hoje estamos numa cidade a 70 quilômetros de Manaus chamada Rio Preto da Eva, onde o prefeito absorveu o clube, ajuda, tem uma estrutura mínima lá muito boa, assim, para a região muito boa, e tudo lá. Estamos hoje em primeiro no campeonato, e estamos administrando devagarinho. O empresário, ele comprou um imóvel, ele não sabia que era um clube, é isso? Não, ele sabia que o imóvel era de um clube de futebol, do Rio Negro, que é um imóvel tradicional lá no centro da cidade, é um lugar lindo, a sede do clube é um lugar muito bonito, mas que, devido à situação financeira do clube, a sede está abandonada. Então, a ideia dele era reativar a sede, transformando ela provavelmente numa universidade, e dar vida para aquele lugar. Só que, infelizmente, o clube de futebol não pensa nisso. A gente tem aqui em São Paulo vários times que têm sedes que estão abandonadas e, sabe, não pensa em como a gente pode reativar o futebol. E aí, a diretoria de lá mesmo, a parte da diretoria, não queria ele lá, queria que ele colocasse o dinheiro, mas queria administrar. Então, eu aconselho, eu falei, saia, aproveita que você ainda tem tempo, saia, devolve para o leilão, e tempos depois ele se provou uma ideia séria, certa, porque eles pagaram a dívida aqui, uma parcela, um sinal da dívida, e aí o imóvel voltou para o clube de novo. E como é que está a estrutura hoje? Quantos atletas vocês têm? Você está conseguindo pôr em prática a ideia do projeto social? Que realmente é o que você falou, né? A minoria da minoria é que vinda no esporte, aí o resto... Como é que está a estrutura hoje? Não, então, a gente está indo para o... O clube foi fundado em 2021, a gente só participou do primeiro campeonato em 2022, que foi a segunda divisão, a gente subiu no primeiro ano, foi vice-campeão. O ano passado ficamos em sexto lugar no campeonato, e esse ano estamos liderando o campeonato, né? Mas ainda falta... Acaba só em abril. E a gente vai começar esse ano o projeto da base. A gente estava ainda procurando um lugar ideal para começar o projeto, que a gente não tinha um terreno. Agora a gente conseguiu um terreno lá em Rio Preto da Eva e deve estar sendo construído o centro de treinamento aí nos próximos anos. Foram, talvez, dois períodos muito difíceis da sua vida. Esse, depois da prisão, né? Do presidente, hoje atual, Luiz Inácio Lula da Silva. E depois surgiu essa questão aí da sua empresa, que estaria envolvida na Operação Zelotes. Explica um pouco aí para a gente o que aconteceu e como que foi para o cidadão Luiz Cláudio viver isso em relação à sua empresa. Ah, foi um pesadelo de alguns anos aí, né? Que foi um ciclo muito ruim, onde eu, inclusive, estava dando entrevista para vocês do Campeonato Touchdown, que estava sendo um sucesso. A gente estava conseguindo televisão na Band, a gente estava fazendo várias parcerias boas com patrocinadores que já vinham há anos patrocinando. E no ano seguinte virou a chavinha e começou essa Operação Zelotes, que era uma operação focada nos juízos do CARF, não tinha nada a ver com esporte, nada a ver com nada, onde pegaram um cliente de um cliente de um cliente de um cliente que tinha um contrato comigo de projetos esportivos. E aí, a hora que vira o filho do Lula esquece. Todos os bancos envolvidos que tinham nesse caso, montadoras de veículos, todos eles foram perdoados em menos de um ano. O processo que demorou mais foi o meu e, graças a Deus, se encerrou. Mas até aí, o estrago feito já... As empresas de patrocínio, elas têm, quando você faz um contrato com elas, tem uma cláusula para não prejudicar a marca deles. E aí, ficou aquele negócio. Eu ligava para o diretor de marketing do cara que falava quatro anos seguidos, me chamava de irmão. Eu, cara, não, então, não atendia. Ou então, não, Luiz, não posso falar agora, desligava. Foi um período bem complicado. Aí, logo depois, vem o falecimento da minha mãe. Depois, meu pai vai preso, meu tio morre, meu sobrinho faleceu também. Então, foi um período bem complicado, né? Mas, assim, eu acho que tudo vem para deixar a gente mais forte, né? A gente saiu dessa fase ruim, graças a Deus. Meu pai saiu muito bem de lá, direto para a presidência e hoje acho que ele está muito focado em fazer o bem para o povo brasileiro e eu estou fazendo meu trabalho, estou bem focado nisso também. E como que era você, envolvido também no futebol, desde o início da sua carreira, conviver com essa ida vinda de ver o seu pai preso, detido? Como que foi isso para o cidadão, para o Luiz Cláudio? Como que foi? Sim. Foi um período muito ruim que marcou muito a nossa vida, mas, como eu te falei lá nos bastidores, foi um momento que uniu muito a família também. Então, toda quinta, de quarta para quinta, eu pegava o ônibus daqui de São Paulo, ia para Curitiba, visitava, meu pai voltava, outro dia está trabalhando. Mas eu ia com meus irmãos, a gente ia brincando, a gente ia se distraindo, tentando se distrair com a família, chegava lá, meu pai, graças a Deus, eu nunca vi meu pai triste, eu nunca vi meu pai abatido. A gente, às vezes, se preparava para chegar lá e ajudar ele, sabe? Emocionalmente falando e, porra, ele que dava suporte para a gente. Então, foi um período que eu não vou falar que eu gostaria de esquecer porque teve esse lado bom, esse lado positivo, mas foi um momento muito difícil. Você contou que ligava para as pessoas, o cara não te atendia e tal. O que foi a pior coisa que aconteceu para você que te marcou e que você, dali, tirou uma lição e falou, cara, isso aqui vai me tornar mais forte e tal. Se tem algum momento que você ainda se lembra, que ainda vem na tua memória? Eu acho que foram dois momentos. Um, no final do campeonato Touchdown, onde a empresa, a empresa Touchdown, que era a empresa que eu representava, apoiou muito o clube pequeno, sabe? Comprou muita briga pelos clubes pequenos, incentivou, trouxe ajuda para eles, patrocínio. E, no momento que eu mais precisava deles, que eu falava, vamos tentar fazer 2016, os caras viraram as costas para mim. Isso foi uma coisa que marcou. E a outra foi, depois disso, que eu fiz o curso da CBF, falei, pô, eu vou voltar para a minha área que é futebol, que é a melhor coisa. Fiz a licença B e eu fui a alguns clubes, eu não vou nem citar os clubes, e apresentava meu currículo, o cara falava, puta, mas, infelizmente, eu não posso te contratar. Você tem o currículo bom, falei que todo mundo, todo mundo gosta de você no meio, mas, pô, eu não posso contratar. Eu acho que foram as duas piores coisas, sabe? Você se sentir, puta, rejeitado, assim, é uma coisa muito pesada. Você fala, pô, mas eu não fiz nada e a pessoa não pode me erguer a mão na hora que eu mais preciso. Mas aí, isso daí, acho que incentivou, pô, vou trabalhar, vou fazer mais ainda, vou melhorar, vou estudar, vou ficar melhor ainda do que eu sou. Lá na frente, o pessoal vai se arrepender de não ter erguido a mão. E acho que é isso, a vida é essa, assim, as dificuldades não tem que dar graça também. É, porque você trabalhou em São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. É. É, pouquíssimas pessoas passaram pelos quatro grandes. E tive relacionamento em vários clubes pequenos aqui também. Durante esse período, pô, eu cheguei a fazer bico em clube, entendeu? Eu falo para os caras, eu não estou indo trabalhar especificamente pelo dinheiro. Pô, se quiser pagar um mínimo, eu quero estar na área, porque eu confio muito no meu potencial e na minha capacidade. Eu queria ter a oportunidade de mostrar para poder me estabilizar de novo na área. e mesmo assim você ser rejeitado. Então, isso é meio complicado. As pessoas na rua ficam, pô, filho do Lula, vai andar de jatinho particular, você é de ônibus, rapaz, para a Curitiba? É. Cara, eu fiz, eu não gostava de Instagram, nunca gostei muito de redes sociais, né? Eu cheguei, teve um período que eu gostava muito, no começo ali do Twitter e tudo, depois eu me assustei um pouco com redes sociais, eu me afastei, e aí nesse período eu voltei, porque eu falei assim, pô, não é possível que a pessoa acredite que o filho do Lula anda de Ferrari dourada, entendeu? Não é possível que o cara acredite que o filho do Lula é dono do Mato Grosso inteiro, sabe? De fazendas, do tamanho do Mato Grosso. Então, eu falei, pô, eu vou criar um Instagram para poder mostrar meu dia a dia. E aí, uma das fotos mais comentadas na época foi, eu furiei o pneu, tem um K2007, né? Eu furiei o pneu dele e fui trocar e postei, falei, ó, tô trocando aqui o carro, o pneu da minha Ferrari e tal, e o pessoal, começou a malhar, a brincar pra caramba nessa foto. E eu acho que é isso, o pessoal não tem noção de realidade, né? E nunca teve, não é de hoje, não. Eu, quando era menino, eu estudava num colégio particular de São Bernardo e um pai de um amigo virou e falou assim, ah, a gente sabe que você mora, vocês moram de fachada em São Bernardo. Eu falei, como assim, moro de fachada? Pô, porque sua casa aqui... Não, não, todo mundo sabe que você tem um túnel que liga com uma mansão no Morumbi. Eu falei, porra, sabe, tipo, eu era pequeno, mas eu já tinha noção muito, não existia nem Google Maps, né, na época. Pô, relógio pra caramba, como é que eu vou num túnel? Sabe, tipo, é muito louco, São Paulo não tem um metrô desse tamanho. E, então, sempre foi assim, sempre foi, a vida do meu pai sempre foi muito rodeada de fake news, dessas mentiras, e a gente aprendeu a lidar, né? Hoje é motivo de tiração de sal, entre eles e irmãos. Quando é que você vai fazer o Instagram do seu pai? Cara, meu pai tem o Instagram, né? Só que é, tem equipe que toca lá, eu nem me meto muito, porque é profissional o negócio, Então, eu fico quieto. Qual a maior lembrança? Você ia com o seu pai, né? Com o presidente do Brasil, no Corinthians, no Pacaembu, no Borumbi, você ia? Ó, eu nasci no, assim, no período, acho que, melhor e pior, vai, vou falar assim do meu pai, eu nasci em 85, meu pai já era deputado federal, né? Se eu não me engano, na verdade, acho que ele ganhou em 86, então era pequenininho, então ele já tinha uma vida pública muito movimentada, então eu nunca fui com ele no estádio, por exemplo, mas eu já vi meu pai perder três eleições e eu nunca vi ele tão nervoso, tão ansioso, quanto a final do campeonato do Mundial 2000, do Vasco Corinthians lá, ele tava louco, cara, ele tava assim, eu nunca, eu pensei que ele ia infartar naquele momento, sabe? Então, assim, o futebol sempre mexeu muito com ele, ele fala pra todo mundo que jogou bola, eu, pelo que eu vi ele jogando, eu duvido, ele tem muito irmão, então devia ser o time da família, Só irmãos, por isso que ele tinha camisa, tinha lugar garantido, mas ele é fanático de futebol, tanto que todo o discurso dele, ele tenta alincar o futebol com a realidade do Brasil, né? Tchau, mas conta mais do Lula, torcedor, é engraçado, como é que é? Ele põe camisa? Agora faz tempo que eu não vejo ele colocando o uniforme, né? Assim, ele é corinthiano roxo, todo mundo sabe, ele é aquele cara que liga pra reclamar, então, por exemplo, eu trabalhei em 2010 lá, ele ligava pra encher o saco, pô, não pode perder esse jogo, como é que o Ronaldo não faz aquele gol, como é que não sei o quê? E aí eu levei ele, inclusive, lá no CT, pra conhecer todo mundo, e eu pensei que ele fosse dar uma intimidade, na hora que vissem os caras, e nada, pô, Ronaldo, por que você não faz o gol? Pô, você tem que fazer daquele jeito, tem que chutar daquele jeito, eu falei, porra, meu pai nunca deu um chute em bola nenhuma e tá falando pro Ronaldo que tem que chutar, e foi engraçado, porque eu vi ali a admiração, o Ronaldo teve um momento ali que ficou impactado, Roberto Carlos, você fala, pô, os caras são tudo no futebol, né? E eles meio que ficaram num ambiente meio... Os dois lados ficaram meio constrangidos por estar do lado de alguém importante, né? Foi legal esse momento aí, foi bom. É que é porque com o Lula ser filho, talvez você não tenha a real noção também da figura que é o Lula, né? Como é que é ser filho do Lula? Eu ia comentar isso, assim, eu nunca tive muita noção do que é ser filho do presidente, eu sempre fui filho do Lula e filho do Lula, entendeu? Pra mim, eu vejo ele, cumprimento igual, fala igual, eu faço as mesmas brincadeiras, dificilmente muda alguma coisa, assim, sabe? Na relação. Mas, na primeira... No primeiro mandato do meu pai, uma pessoa veio e falou assim, eu posso tirar uma foto com você? E eu falei, pô, mas eu não sei, não sou nada, né? Tirar foto comigo, ele falou assim, não, peraí, você é filho, pra mim, você é filho do cara mais importante do Brasil, cara, e tá perto de você como se eu estivesse perto dele. Então, você faz isso, ali eu entendi a importância de eu ter um respeito maior ainda com as pessoas que gostam do meu pai, que votam no meu pai, que sempre doa atrás. Então, hoje, se a pessoa falar, vamos tirar foto, eu tenho o maior prazer do mundo. Se foi depois desse período que meu pai ficou preso, qualquer pessoa fala, pô, eu volto no meu pai, eu amo o seu pai, eu fico ainda mais emocionado com esse momento, porque foram essas pessoas que mantiveram meu pai com a cabeça no lugar, e focado em voltar a ser preso da República. Mas num país tão dividido, tem as outras pessoas que não gostam do seu pai. Sim. Como que é o convívio com as pessoas que não gostam do político, que nem conhecem a pessoa, que não gostam da figura pública do Lula? O que isso daí causou em você? Você teve que tomar alguma atitude de se preservar, de tentar... Como é que é? Cara, assim, desde pequeno, a gente foi acostumado a viver. Assim, meu pai sempre brinca, são 33% que gostam de mim. 33% que não gostam de mim, e 33% que a gente tem que brigar para tentar conquistar. Sempre foi assim, a vida inteira. Só que a gente tinha um problema político, uma diferença política, mas existia um certo respeito. Meu pai foi campanha contra a Collor, contra a FHC, contra o Serra, contra o Alckmin, e sempre houve um respeito. O Collor ultrapassou um pouco, mas nunca tão grave quanto foi essa última eleição. Essa última eleição, as duas últimas, na verdade, onde teve esse ser nojento que foi nosso presidente candidato, foi fora do normal, porque tirou a ignorância do bueiro. As pessoas tinham vergonha de falar certas coisas, hoje não tem mais. E se juntaram, isso que é pior, deu muita voz às pessoas que querem falar besteira, que acham que é normal ameaçar, que acham normal agredir. Então, é tudo muito novo. A primeira eleição que esse cara ganhou do Haddad, eu já fiquei com muito medo, falei, o que vai ser da nossa família? Porque vai existir uma perseguição, a gente sabia que existia uma perseguição. Então, a gente ficou meio off. No final, quando meu pai já estava para sair da cadeia, eu estava entrando em rede social, falei, eu tenho que mostrar para o povo o que é a família Lula e a realidade, sabe? Desmontar alguns mitos e bater de frente com algumas coisas. Então, eu no começo, eu comecei a bater muito de frente com os filhos dele lá. E, cara, é ódio destilado. Eles têm uma máquina de redes sociais muito pesada, que controla um número absurdo de contas e ódio, ódio, ódio e ameaça. Só que aí, no começo, você fica impactado. Depois, você começa a ver que, sabe, é só ignorar, bloquear. Então, a gente vai aprendendo a administrar. Acho que, em primeiro momento, o impacto, como você falou no seu caso, acho que as primeiras fotos ou as primeiras vezes que eu puxei o debate assustou, porque é muita gente. E aí, depois, você começa a ver que, cara, não passa de ódio de internet, sabe? O momento vai passar. E passa. Acho que hoje a gente está bem adaptado. Hoje, qual foi a principal mudança de tudo isso que vocês passaram, né? Do seu pai preso, aí teve a justiça, teve o sofrimento familiar evidente, depois de tudo isso, agora, analisando, ele presidente, você voltando a trabalhar, o que foi? O principal fator foi ver a justiça entrando no lugar dela, porque a gente existia, nesse período, existiu uma justiça municiada por uma imprensa, ou seja, um juiz era maior do que o país, entendeu? Então, assim, essa crise que existiu no Brasil foi tendenciosa porque existia uma influência do judiciário junto com uma mídia. no momento que as pessoas começam a colocar esse juiz no lugar, ele ganhou uma eleição, mas ele está sendo hoje questionado, as decisões deles foram questionadas, foi começado a ser, a bater um pouco no quão errado esse cara foi e quão errado foi a mídia junto com ele, a gente começa a voltar à normalidade. Então, hoje, por exemplo, eu tenho tranquilidade de trabalhar porque eu sei que não vai existir uma perseguição, coisa que eu não conseguia lá atrás. por mais correto que minha vida foi, sempre foi tanto que a Polícia Federal investigou meu pai, meus irmãos, a minha, todo mundo e não acharam nada porque não tem nada. Só que você fica com medo da perseguição. Meu pai foi preso por causa de um caso que, juridicamente falando, não existe, não é palpável, entendeu? Então, hoje é isso, hoje você vê a Polícia Federal fazendo algumas operações que pelo menos tem cabimento, tem o porquê que ela estava fazendo e outra, vai, faz, aprende o que precisa aprender, leva e se houver algo que incrimine, aí sim vão prender. Não existe aquele negócio midiático de um juiz aparecer, sabe, o novo Batman de capa preta, sabe, coisa mais bizarra que existiu no Brasil. O nome Bolsonaro ainda é assunto dentro da sua família? O nome Bolsonaro nunca foi, nunca foi assunto na nossa família. Ele era um adversário político, é uma pessoa que infelizmente caiu de paraquedas, porque o que a gente falou, acho que foi o momento que a mídia causou um grande tumulto no Brasil, um grande ódio, um grande ciclo de ódio à política, né, e aos políticos que estavam ali, e o Bolsonaro foi pego de marionete de uma classe raivosa, espumante, e colocaram ele num pedestal. Ele sempre foi um político bem mais ou menos, ficou 28 anos como deputado e não tinha relevância nenhuma, ganhou para presidente, foi medíocre, se não foi pior do que medíocre. Infelizmente, o povo esquece que graças a ele morreu gente para caramba na pandemia, porque ele estava pensando em outras coisas ao invés de cuidar do povo. E hoje não, hoje o Bolsonaro infelizmente é um ser deprimente que está por aí, que as pessoas ainda tentam engrandecer ele para ver se ele volta para a próxima política ou influencia as próximas eleições, mas para a nossa família é a vida que segue. E aí, assim, agora voltando para o esporte, ainda pegando o último gancho dessa parte de política, você explicou para nós o quanto foi prejudicial em determinado momento da sua carreira, da sua vida, a perseguição. Ser filho do Lula te ajudou a entrar, por exemplo, no São Paulo? Cara, assim, vamos ser bem sinceros aqui, para vocês terem ideia, eu comecei no São Paulo, o meu padrinho é sócio do Clube Paulista aqui, e tinha alguns diretores do São Paulo na época que eram também sócios lá, que eram amigos dele, de conviver no clube, e ele conseguiu essa vaga de estágio para mim em Cotia. Eu fui para lá e só num segundo momento souberam que eu era filho de quem eu era. Depois, todo mundo falava, você só foi para o Palmeiras, Vanderlei só tinha um porque você é filho do Lula. Cara, quem me apresentou no Luxemburgo foi um cabeleireiro. Eu que apresentei para o meu pai depois. Então, o Luxemburgo nunca conhecia meu pai, o Vanderlei, chama Vanderlei Nunes, muito Vanderlei na minha história. O Vanderlei Nunes me apresentou, falou assim, o menino está lá no São Paulo, trabalha para caramba, ganharam tudo no Sub-15, você não quer chamar ele? O Vanderlei veio e me chamou, o Luxemburgo me chamou. Trabalhei dois anos com ele, aí todo mundo fala, mas ele foi para o Corinthians porque o Andres que levou ele porque é amigo do Lula. Não, quem me chamou para ir foi o Mano Menezes, porque esse mesmo cabeleireiro, o Vanderlei Nunes, também cortava o cabelo dele e falou, olha, o menino quer continuar trabalhando em São Paulo, você consegue dar uma força para ele? Aí ele falou, não, conheço ele, já vi o trabalho dele e me chamou. Então, assim, nunca teve influência direta do meu pai. Agora, se as pessoas me contrataram por eu ser filho de quem eu sou, eu não tenho o que fazer, cara, eu vou ao trabalho, mostro o meu trabalho, você não vai conhecer uma pessoa que trabalhou comigo que possa reclamar de alguma coisa assim de eu não trabalhar, pode reclamar de qualquer outra coisa. Agora, de não trabalhar e de faltar conteúdo, ninguém reclama. Essa perseguição, você acredita por ser um filho, vai continuar depois? Pode te atrapalhar? Pode te atrapalhar? Eu acho que assim, a vida é muito, a minha vida, a vida da minha família é muito em volta do ciclo de eleições. Eu nasci em 85, meu pai já começou em 86, 89, aí em 94, e foram ciclos. Daqui a dois anos tem eleição de presidente. Meu pai está com 70, vai fazer 79, com a saúde de um moleque de 20. E deve ser candidato novamente. Do jeito que tem saúde mental e saúde física, tem que ser candidato mesmo. Você não tem ninguém mais preparado do que ele. Então, assim, volta a perseguição? Volta. Mas, assim, eu estou hoje num emprego onde o meu chefe me contratou antes do meu pai sair da prisão. Foi uma pessoa que, ele olhou no meu olho e falou assim, cara, eu votei no Bolsonaro e peço desculpas a você por ter feito isso. Eu não sabia que esse cara era o que ele era. e eu estou te contratando não é por ser filho de quem você é, eu estou te contratando porque me recomendaram a você que você é competente. A gente subiu o time, a gente já foi bem no primeiro campeonato. Então, assim, eu tenho um histórico com ele muito bom. Ele acredita no meu trabalho de olho fechado. A gente faz todo começo de campeonato, pouco antes, a gente faz a planilha orçamentária do clube. Ele aprovou, ele não dá um pitaco em quem eu contrato, em quem eu levo. Nada, 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 nada. Então, assim, eu tenho uma liberdade de trabalhar com ele muito boa e uma confiança muito boa. Já apareceram outras propostas e eu não tenho pretensão de sair hoje. Hoje, o Parintins é um bebê que eu ajudei praticamente a parir. Estou criando, ele está crescendo, está evoluindo e hoje, para mim, é muito palpável eu estar no Parintins porque eu saio, vou para um clube que houve proposta de clube daqui de São Paulo, só para... e aí eu saio. Daqui a dois anos vem o ciclo de eleição de novo, aí o cara que me esticou a mão vai lá e fecha a porta para mim de novo. Porque acontece. Eu não sou... Tem cara que, infelizmente, é assim, vive em ciclos. Então, hoje, eu estou no Parintins, eu estou muito bem. É claro que todo mundo deseja sempre coisa melhor, maior, mas eu acho que eu ainda tenho muito ainda para agregar no Parintins. Quem que é esse teu chefe? É o Sung Jung Song. Ah, é o coreano mesmo. Ele votou no... Votou no aniversário. Votou. Não, ele fala, ele é muito aberto. Ele falou assim, Luiz, eu sou um dos empresários da Faria Lima. No momento da Dilma, eu saí na rua para protestar, fui na Paulista, votei nesse cara e aí dei conta, durante a pandemia, eu dei conta para o monstro que esse cara é e se mostra arrependido. Ele não faz campanha, não é? Mas hoje ele fala que graças a Deus, ele votou no meu pai nessa última eleição e falou, depois que eu te conheci, não tem como não votar. Agora, um detalhe, porque a maioria dos jogadores na última eleição, a maioria, apoiou, os jogadores apoiou o Bolsonaro. Felipe Melo, Robinho, Neymar, que é o maior nome do futebol brasileiro. Aliás, teu pai gosta do Neymar? Do futebol do Neymar? Gosto. Agora, do Neymar em si. Eu trabalhei com o Neymar, eu falo, não tenho reclamação, o menino sempre fez tudo o que a gente pediu. Eu trabalhei quando ele tinha 19 anos, trabalhei com ele no Santos. Na época, era um bom profissional. Claro que, já tinha uma mídia em volta, todo mundo já idolatrava o menino. Então, ele tinha uma soberba dele ali, mas nunca faltou com respeito, nunca deixou de treinar, nunca deixou de fazer nada. Mas, ao mesmo tempo, teve um episódio que, pô, o Vanderlei, na época, o Leão tinha rebaixado ele para, você acha que foi isso? Acho que o Leão levou ele para a base de novo, mandou ele para a base, e o Luxemburgo chegou no Santos e trouxe ele de volta para o profissional. E o Vanderlei, às vezes, ficava no extra, depois do horário de treino, enquanto o pessoal estava cobrando falta tal, pegava ele e falava, não, pô, eu acho que você é magrinho, se você pegar a bola, fizer desse jeito, finalizar desse jeito e tal. Pô, ficava, com ele no treino. Aí depois, se eu não me engano, o Santos foi campeão, o Vanderlei tinha saído, e aí ele me vai para o palco lá, no campo, da homenagem, da festa, e faz uma música contra o Vanderlei. Sabe o cara que esticou a mão para ele, que ajudou ele, ah, Vanderlei, pode esperar, alguma coisa, aquelas coisas de... Então, você vê o caráter da pessoa, esse é o que eu falo, é o futebol, as pessoas, o jogador esquece, muitas vezes ele esquece da dificuldade que ele passou lá embaixo, e ele acha que é fácil viver na bolha que eles vivem, porque os caras ganham dinheiro para caramba, esses da série A, ganham dinheiro para caramba, vivem numa bolha onde o negro, o cara que saiu da periferia, pode viver na Rádio Social, mas não é verdade. Essa história aí era da época que o Vanderlei chamava de filé de borboleta. de borboleta. Mas quer dizer, então, que você viu o Neymar ali começando, e você se decepcionou com ele? Não, cara, é muito triste você ver o menino que foi ajudado, o mínimo que eu acho que as pessoas têm, e que falta um pouquinho também, é você ter gratidão, sabe? As pessoas te ajudam. O Vanderlei não está num período bom hoje, por exemplo, com o treinador, mas eu sou grato pela oportunidade que ele me deu. Eu nunca vou falar mal dele. Não vou falar, pode estar... Não vou falar mal, cara, o cara que me esticou a mão, que me ajudou, que me ensinou para cá, foi dois anos que eu aprendi muito, que eu dei um salto, assim, de qualidade, porque ele me pegou no Palmeiras e me colocou como auxiliar técnico, eu fiquei com ele, aí eu ia para a fisioterapia e ficava com o Filé, que é um papa da fisioterapia. Aí mandava para a área médica, tinha três médicos no Palmeiras, que era tudo médico de USP, então aprendi para cacete sobre lesão. Aí pegava, mandava ficar junto com preparação física com o Antônio Melo, que também é outro papa do assunto. Então eu aprendi muito no Palmeiras. Assim, eu tive uma guinada de aprendizado muito grande, coisa que faculdade nenhuma vai me ensinar. O Palmeiras foi onde você mais evoluiu como profissional de futebol? Foi. Eu acho que foi o lugar que, primeiro, que eu tive mais oportunidade de aprender. E, segundo, que eu acho que a gente tinha um ambiente muito bom de trabalho. A gente tinha uma equipe muito boa que depois, infelizmente, o Beluso desmontou, né? Qual a sua maior satisfação, o seu maior orgulho como profissional? Eu acho que é o Parintins. Eu acho que, vou fazer uma parêntese, acho que o Touchdown, que foi o campeonato de futebol americano, e o Parintins, porque foram dois projetos embrionários que eu cheguei e só tinha mato, não tinha nada, e a gente foi transformando. O Touchdown, infelizmente, foi interrompido, mas o Parintins segue bem e eu vejo que tem muito futuro, sabe? O projeto, não estou falando de ser campeão, nem de... Mas acho que tem... É uma coisa que deu um... O Amazonas em si deu um pulo de qualidade nos últimos três anos no futebol que eu estou até surpreso, porque eu não esperava tudo isso. Então o Parintins pega a crise da onda e vem junto e agora com o CT que a gente vai montar agora nos próximos anos lá em Rio Preto da Eva, a coisa deve deslanchar mais ainda. O seu objetivo hoje é Parintins, é fazer acontecer lá base, garotada, esse é o teu projeto desse momento profissional. Eu sou um bom brasileiro, eu tenho o meu plano A, que é o Parintins, e que eu projeto 10, 15 anos, eu projeto a vida toda lá, porque é prazeroso estar lá, é um ambiente muito bom que a gente criou, mas como todo bom brasileiro, eu tenho o plano B, C, D, E, F, G, tem que ter, mas hoje é Parintins, hoje eu acho que é um projeto que vai dar muito orgulho para o Amazonas e que vai trazer muitos frutos para mim e para o Amazonas. E você acha que esse time vai até onde? Você quer pôr esse time no cenário nacional? As pessoas podem falar, quando eu fui para o Amazonas todo mundo me chamava muito de louco, assim, ah, pô, mas lá não existe futebol, em três anos o Amazonas FC está na Série B e é um time que começou do zero também, então eu acho que a nossa pretensão é poder estar disputando o Campeonato Nacional logo, logo aí e cada vez mais, por exemplo, em 2022 eu não conseguia jogador para levar para lá de fora. Ah, para o Amazonas não querem não. Esse ano eu ligava para os caras e falava, não, para o Amazonas, pô, eu sei, o mercado lá está bom, está aquecido, tem um time na Série B, tem três times na Série D, então as coisas estão mudando e eu acho que isso daí só tem a favorecer a gente e eu acho que dá para a gente disputar um Campeonato Nacional. Seu pai se decepcionou, a gente citou Neymar, Felipe Melo, entre outros, o seu pai, ele se decepcionou, falou, caramba, ou você mesmo que também é do futebol, com um X? Não, eu acho que assim, o brasileiro, a grande massa brasileira não estuda política, não entende que política está em tudo. Tudo que você faz hoje, tudo é política. você vai conversar com o seu chefe, querendo ou não, é uma discussão de política, não tem jeito, você faz política e as pessoas não entendem isso. Então, assim, o jogador, como eu te falei, eles vivem numa, a maioria, vivem numa grande bolha, eles acham que tudo bem, que eles são aceitos na sociedade, o cara é negro, o cara vem de periferia e ele é negro, e ele é aceito. Não é. A gente sabe que a verdade não é. Você vai num colégio particular, porra, é 90% de branco. A gente sabe como é que funciona, só que o jogador de futebol ele vive nessa bolha, porque tem dinheiro, e aí o dinheiro fura essa bolha para eles. Mas eu acho que não existe uma decepção, eu acho que você pode ver muito pelo caráter do jogador, que você já sabe mais ou menos para onde que ele vai, desses que você citou, nenhuma decepção, zero decepção, você já sabe que ele vai vindo ali. E eu, no meu trabalho, nunca tive problema com nenhum jogador. Eu respeito, assim, o pessoal votou em quem quiser votar, para mim, não tem problema. Eu sempre convivi com quem votou nos outros candidatos que houve no passado. Eu só não consigo conviver com quem defende o que aquele, esse monstro defendia. É isso que eu, então tem gente que defende esse cara, que defendeu esse cara, votou nesse cara, mas não defende as mesmas pautas. É impressionante isso, para você ter ideia. Mas hoje, por exemplo, no Parintins, eu não tenho problema com nenhum atleta, me dou bem com todo mundo. Ano passado a mesma coisa, não tive problema com ninguém. Tenho problema com a torcida adversária, muitas vezes, mas para mim, não tem problema. Como que você analisa daquela base que você viveu para essa de 2023, 2024? Estamos em 2024. Qual foi a principal mudança na sua análise? Você acompanha o futebol, você está no Parintins, mas você acompanha o futebol. Exacerbou demais? É, para você ter ideia, na época que eu estava no São Paulo, sub-15, eu tinha o Casimiro, estava no São Paulo, tinha o Lucas Moura, estava no São Paulo, passou o Oscar, que está na China, tem diversos meninos aí que vingaram, viraram jogadores. E eu converso muito com o presidente do clube sobre isso. Hoje em dia, a gente tem uma meninada que não está preparada para trabalhar, não está preparada para treinar, não está... Ela acha que a vida é mais fácil do que ela realmente é. Então, e isso não é só no futebol, tá? Eu acho que é fora também do futebol. Às vezes você fala, pô, vai estudar, você tem que estudar, cara, tem que se preparar. Ah, não, eu vou ser um youtuber, eu vou ser um influencer, eu vou ser um tiktoker, só que isso é um a cada mil, sabe? E jogador de futebol também, ele olha e fala assim, pô, o Henrique agora foi para lá. Só que o Henrique é um, em quantos que vão, sabe? A juventude não está conseguindo separar a dificuldade de chegar nesse ponto, sabe? Então, assim, a gente vê a seleção brasileira, como é que está sendo o resultado dela, sabe? Você tem jogadores hoje que, para mim, há 10 anos atrás não chutariam a bola de ninguém, não seria a reserva de ninguém. É uma geração muito complicada, o futebol brasileiro tem definhado e a tendência é piorar, muito, muito. Você vê agora o próprio Henrique no jogo contra a Venezuela, veja bem, eu sou um dos caras que mais trabalha a mente do jogador para respeitar o adversário, mas ele sair do campo, ser eliminado pela Venezuela e falar que tem que respeitar o adversário, sabe? A seleção brasileira botava medo, as outras seleções tinham medo de jogar contra o Brasil, hoje em dia o nosso principal jogador, o craque da seleção sai falando que tem que respeitar o adversário, sabe? Que a imprensa precisa respeitar o bom respeito à Venezuela, mas não dá. A gente ser eliminado de Copa do Mundo pelo Marrocos, ser eliminado de competição pelo Israel, sabe? Nossa seleção perdeu muito a essência, o Brasil perdeu muita essência do futebol dele. A gente se igualou, eu falo muito isso, até para o meu pai, eu acho que o europeu veio para cá, os estrangeiros vieram para cá, aprenderam muito com a gente, levaram o que a gente tinha de bom e a gente ficou estagnado no tempo. A gente, depois do 7x1, tentou inventar a sociedade que tinha que mudar o futebol brasileiro, houve uma mudança de cabeça, fizemos um futebol retranqueiro durante anos e a gente está pagando por isso. Teu pai dá uma cordetada quando falaram que ia ser um antielote, ele falou, pô, italiano aqui, vocês conversaram sobre isso? Pelo visto, vocês falam de futebol, né? Teu pai é um torcedor falando de futebol e você é um profissional da área, vocês quebram o pau nisso aí? Não, eu acho que houve, ainda há uma tendência aqui no futebol brasileiro de internacionalizar as coisas. Sabe, quantos portugueses já não passaram aqui e não deram certo. O Abel é um cara que deu certo e, pô, parabéns, é um puta profissional, merece tudo de bom para ele, mas, pô, será que ele faz alguma coisa diferenciada ou, assim, muito diferenciada ou ele pegou uma diretoria séria que mantém ele, porque agora, por exemplo, ano passado, antes de começar a guinada para o título, todo mundo questionava o Abel. A imprensa batia no Abel e a Leila sempre peitou, falou, não, ele é nosso treinador e vai ficar. E ficou, o Botafogo caiu de rendimento e ele deu uma guinada e foi campeão. Então, eu acho que a diferença do tratamento e também a má gestão dos clubes de futebol que deu essa internacionalização de treinadores. Para a seleção brasileira, eu sempre fui muito convicto de ter treinadores campeões, treinador que realmente fosse unanimidade, mas um tempo para cá a gente não tem mais essa unanimidade. Se você perguntar hoje, quem você quer? Tem uma briga, tem discussão. Então, talvez o Ancelotti viesse para dar uma mexida no futebol brasileiro. Seria bom, não acho que seria ruim. O Dorival é um bom treinador, eu acho que ele vai fazer um trabalho legal, só que eu acho que ele tem matéria-prima limitada e pouco tempo de trabalho. E aí, dentro de campo, também reflete muito o que acontece fora. Você vê uma CBF muito bagunçada politicamente falando. Uma matéria-prima limitada. É assim, para o profissional do futebol admitir isso no futebol brasileiro é um impacto, né? Não, assim, de novo, estou falando com maior respeito aos jogadores, não é a pessoa. Vinícius Júnior, Rodrigo, vários outros da seleção são bons, são bons, mas perto do que teve em 2002, 2006, não são brasileiros que a gente está acostumado. Qual jogador brasileiro hoje é o fora de série? Você fala assim, não existe nada no mundo igual a esse cara. Você não tem. É o Neymar ainda, talvez, sabe? Apesar das coisas que ele faz fora de campo, ele é o diferenciado. O Vinícius Júnior é bom jogador, mas o Haaland está melhor do que ele, por exemplo. É o tal de querer imitar o futebol europeu. Sim. E não precisa disso. O Brasil nunca precisou até então. Quando foi imitar ou tentar fazer o que o futebol europeu faz, aí o Brasil se perdeu. Você concorda? Eu concordo em partes. Eu acho que assim, o futebol mudou muito. O futebol hoje é muito mais força e explosão e velocidade do que técnica, né? Então, eu acho que sim, você tem que se adequar a esse futebol, porque não tem jeito. Se você é um time organizado taticamente, vai ganhar de um time que é desorganizado, mas tem qualidade técnica. Não tem jeito. É muito difícil de contrapor. Ao mesmo tempo, a gente esqueceu a nossa essência. Você olha aí, qual que é a nossa essência? Romário, um contra um. Ronald, um contra um. Ronald, um gaúcho, um contra um. Aquela irreverência, o drible, o desafiar, o fazer a brincadeira. O nosso futebol ficou chato. A gente deu uma... Nos últimos... Acho que 2010, por aí, houve uma... Começaram a fazer... Os títulos começaram a ser campeonato brasileiro para o time que fazia 1x0, ganhava de 1x0, empatava, ganhava de meio a zero, sabe? Virou aquele futebol retranqueiro, aquele futebol chato. E a gente está colhendo fruto disso. Aí você chega no sub-8, sub-11, que eu acho um absurdo ter sub-8, só para deixar bem claro que com oito anos o moleque tem que treinar, o moleque tem que brincar. Tem que brincar de futebol, tem que saber... Tem que ser responsável, é a hora dele ser responsável. No sub-15, no sub-17... Tudo, tudo, se subs alguma coisa, vale cargo. Se o treinador perder, ele é demitido, ele tem a cobrança dos clubes, isso é absurdo, cara. Então o cara treinador, ele vai querer o quê? Vai querer aquele molequinho franzino, mas que joga para caramba, que dribla, mas é franzino, perde no corpo para o cara grandão, ou ele vai querer aqueles caras grandão que às vezes pode ser gato até fora da idade para ganhar título. Vai escolher os caras grandão. Mas agora você está com a caneta na mão, como é que vai ser na tua base? É isso, não. A base não tem que ser medida por resultado dentro de campo, a base tem que ser resultado de formação de atleta. Você tem que ver... Por isso que os nossos índices de um... Índice que a CBF divulga, 1% de atletas vira treinador. Isso é um número muito baixo. Sabe, a gente... Você vai no curso da CBF, a CBF fala, não, ó, agora não é bem visto mais fazer fundamento. Sabe, você treinar fundamento. Isso foi dito no curso da CBF. É, você não pode treinar, você tem que treinar dentro de um treino maior. Cara, para quê? O menino pode treinar assim, o refinamento dele à parte, não precisa ser o treino todo, mas ele pode ter meia horinha ali que ele vai treinar o passo, vai treinar o domínio separado, para ele corrigir o que ele está errando. O Rogério Senne fazia isso. Aí, pega um exemplo lá, porque tem um jogador de basquete que ele não corrigir o jeito dele arremessar, e ele faz sexta pra caramba arremessando errado. Ok? Quantos? Quantos que arremessam de forma errada acertam? Ah, ele é um... Porra, ele é o excepcional. Você não pode levar isso para o padrão. Entendeu? Você gostou do curso da CBF? Não. Não. Eu gostei das pessoas, mas o curso em si, não. Eu fico muito triste de saber que a CBF tem mais de um bi em conta e cobra para fazer curso. Como é que... Tudo bem, licença S, licença A, que seriam as do futebol profissional, ok, cobrar, porque o cara está no meio já. Agora, o cara que saiu da faculdade de educação física ou acabou de se aposentar lá no interior do Amazonas e quer fazer um curso e tem que pagar 10 mil reais, mas, dependendo do lugar, estadia para ficar lá no Rio de Janeiro ou em alguma outra cidade, é um absurdo, cara. Qual o curso que você fez? Educação física. Ah, eu fiz a licença B. Licença B. É, que dá direito à base. Você pagou quanto? 10 mil reais na época. Mais estadia lá na Granja Comarico. Quanto tempo dura o curso? 12 dias. Em que ano foi? Foi em 2016. E aí tem essa parte do fundamento, que, pô, imagina o Tele Santana ouvindo isso, né? Então, além de não poder ter mais... Não é bem visto treinar fundamento, que outra coisa que você ouviu que te incomodou? Não, teve... Durante... Não, primeiro que, assim, no curso da CBF em si, tinham 50 alunos. Você dá aula para 50 alunos numa sala que não é estruturada, porque eles usavam a sala de imprensa, cadeira dura, para ficar o dia inteiro, sabe? Era precário. Você espera que você contrata um curso da CBF, você espera uma coisa top. E chega lá... Não é. As pessoas responsáveis são... Que a CBF terceiriza, né? As pessoas em si são muito legais. A CBF podia dar um pouquinho mais de estrutura, entendeu? Poderia dar um padrão. Por exemplo, cada dia é um professor, tá? Cada curso é um professor diferente. Você não tem um padrão de trabalho. Você não tem um... Por exemplo, você foi lá, a licença B é para você ter o trabalho nas bases, né? Para você poder fazer o trabalho nas bases. A gente quase não aprendeu base. A gente não teve esse enriquecimento. O que valeu? O network. Você conheceu outros 50 caras ali, estava o Mancini que jogou na Roma, estava o Marcinho que jogou no São Caetano e no Corinthians. Então, você faz o network, você conhece as pessoas, você começa a trocar muito a ideia. Então, você vê coisas funcionando. Agora, o curso em si era a unanimidade que o curso não... Você acha que é um reflexo? Eu acho. Eu acho que, assim... Primeiro, vamos lá. Há quantos anos a gente não vem com escândalos dentro da CBF? Isso atrapalha. Sabe? Você tem um bi em conta. Para que o ACBF precisa ter um bilhão em conta? A CBF precisa propagar o futebol. Ela precisa incentivar. Por que o Amazonas está abandonado lá? Porque São Paulo e Rio não contam. São Paulo e Rio... Por exemplo, hoje aqui a Federação Paulista, ela paga para um clube pequeno, na primeira divisão, 4 milhões. 800 mil para um time da segunda divisão e 300 para o da terceira. O Amazonas, o principal time lá, que é o Amazonas, recebeu 130 mil da federação. Você vai para o Paraná, é 800 mil. O time grande. Então, assim, tem um desnível muito grande. A Federação Paulista é muito... Ela é muito... Como é que posso falar? Superior de organização do que as outras. O Rio de Janeiro hoje está pagando 2 milhões para um clube pequeno. Então, assim, existe um desnível de preparo. A Federação Amazonense estava há 32 anos na mão do mesmo presidente. Agora que mudou e deu um salto de qualidade absurda. Então, essas coisas a CBF precisava um pouco talvez rever, repensar e investir. Por exemplo, existe peso na votação. Então, as federações têm peso 4, se eu não me engano. E o voto das federações para a presidência da CBF vale mais do que os times da A e da B junto. Isso está certo? Será que isso realmente leva para a CBF o que o futebol deseja ou está levando só interesse particular? E veja, a CBF tem dinheiro. Então, será que ela não libera em ano de eleição verba para esses presidentes que votam nela? É tudo muito questionável, entendeu? É tudo muito... Não é transparente. É uma coisa que... Pô, o futebol é a nossa cultura. O futebol é nosso, sabe? E a gente não consegue ver. Aí você coloca aí... Ricardo Teixeira foi afastado por corrupção. Marco Polo, afastado. Marinho, afastado por corrupção. O Rogério Caboclo, afastado também. Esse presidente que está agora foi afastado e voltou. Será que isso não reflete diretamente no futebol? Eu vou te falar. Por exemplo, eu estou no Amazonas. No Amazonas não se trabalha a base. Os clubes não trabalham a base. Será que não tinha que ter um empenho para que se fosse trabalhado? E como é que você vai fazer para criar a base sem campeonato lá? O que acontece? Os clubes fazem os peneirões para os campeonatos. E agora tem o Amazonas, que está começando a base dele. Tem o Manauara, que é outro clube que tem um investimento pesado lá, que também vai começar a base dele. A gente vai começar. Vocês têm se falado? Os clubes? Sim, sim. A gente tenta se comunicar. Tem aquele lado... O pessoal não consegue deixar o extra-campo, a rivalidade. Mas a gente tem tentado coordenar, porque precisa ter. Qual a maior rivalidade lá? Do Parintins é com o Rio Negro, acredito. Por causa desse embate que teve com o presidente. Você está falando com a gente aqui como um profissional de futebol. Claro, claro. Mas você sabe que você nunca vai deixar de ser filho do Lula. Você falou coisas importantes aqui e vão repercutir bastante. Sim, não tem problema. Eu acho que são opiniões minhas. Eu não acho que a CBF não tem volta. Tem como corrigir. Eu acho que o futebol tem que melhorar. Acho que as pessoas precisam começar a cobrar um pouco mais. Por exemplo, a população é afetada diretamente pelo futebol brasileiro. Então, assim, por que não tem uma cobrança maior? A torcida tem o direito de cobrar. O Corinthians está indo mal agora. A torcida tem que cobrar, claro. Civilizadamente, sem quebrar nada, sem agredir, sem ameaçar. Mas tem que cobrar. Por que não cobra a CBF também? Sabe? Vamos tentar fortalecer isso aí. Vamos ver se a CBF consegue ajudar o sub-17, sub-15, sub-13 das federações. Como é ser filho do Lula? Filho do Lula é um orgulho do caramba, cara. Sim, eu acho que falam que a gente escolhe o pai quando está para nascer. É o neném que escolhe a família que vai participar. E eu tenho muito orgulho de estar nessa família, cara. Eu tive um pai que me deu tudo de bom e do melhor na criação. Minha mãe, não preciso nem falar, sabe? Putz, se eu pudesse, ela estava do meu lado aqui, dando entrevista comigo. Então, assim, meu pai, toda essa história dele, eu tenho muito orgulho, cara. Mas seu pai foi preso duas vezes. Foi, duas vezes injustamente. E as duas vezes ele saiu de lá melhor do que ele entrou. Então, assim, é muito orgulho de ter um pai que nem o meu pai, cara. Sim, não é qualquer um que pode ter, infelizmente. Não é qualquer um que tem um pai que nem o meu. Você é muito tietado, tiram fotos, como que é? Cara, assim, já aconteceu de encontrar na rua, mas eu sou muito sossegado. Para mim não tem fresco, né? Eu chego aqui, eu não tenho... Ah, mas o rapaz até comentar aqui, o rapaz da segurança do prédio ficou todo sem graça. Ah, não, mas é o prédio. Falei, não, pô, está todo mundo fazendo cadastro, vou fazer cadastro. Eu não sou nada mais do que ninguém, sabe? Também não sou nada menos do que ninguém também. Eu acho que todo ser humano é igual, cara. A gente precisa dar a mesma ênfase para todo mundo. E qual o seu maior sonho? Ah, meu maior sonho é poder, de certa forma, deixar um legado, né? Porque, assim, eu cresci na sombra de um pai que é um monstro, assim, né? Tipo, é uma imagem gigantesca, pô. Daqui a... Minhas filhas vão tudo estudar meu pai nos livros de história. Então, meu sonho, eu acho que era deixar um legado ali para minhas filhas, um dia falar assim, olha, meu pai fez parte disso aqui, pequenininho, esse grãozinho de areia no futebol, mas fez. Então, eu acho que eu gostaria disso, sabe? De um dia minhas filhas poderem olhar e falar, nossa, que orgulho. Meu pai ajudou nisso, meu pai melhorou aquilo, meu pai ajudou no futebol aquilo. E é no futebol que você quer realizar. É no futebol. É a minha área, cara. Assim, eu não descarto nada na vida, mas hoje, hoje sempre, na verdade, sempre fui do esporte. Eu nasci para o esporte. Para mim, era ter que ficar em algumas aulas na escola, era o marcha. Agora, eu chegava na educação física, se tivesse três educações físicas seguidas, eu fazia. Então, eu sempre gostei muito de esportes em si. E eu acho que está no sangue, sabe? Não dá para fugir disso. Treinador ou como dirigente? Na verdade, eu... Foi uma metamorfose ambulante, né? Eu queria ser treinador e acabei caindo como dirigente. A vida foi me levando. Eu estou muito bem. Eu estou conseguindo fazer muitas coisas que eu pensava que eu poderia fazer como treinador. Que antigamente tinha muito esse... Antigamente. Parece que eu estou falando, né? Mas alguns anos atrás, tinha muito essa história do treinador-manager, né? E não existe mais hoje. Hoje em dia, você tem o diretor de futebol, você tem o diretor de futebol... De executivo, tem o cara que faz as contratações junto com o treinador. E eu acho que isso é... É muito plausível num futebol que tem mudado muito. Principalmente com esse negócio de SAF, né? Da mudança que está tendo. Eu acho que isso vai ser uma tendência para o Brasil melhorar, assim, sabe? Ou a qualidade do futebol. Qual... A qualidade do futebol que tem mudado muito, né? Obrigado.